Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra vir cagomir Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido É o seu esquema preferido É o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Você me pediu pra te esquecer Só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me iludiu deixando aqui E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só agora disse a mim Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu deixando assim E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero E quem tá falando de amor Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Foi amor Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde de implorar Foi lá que se foi porque que Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Sentimento, meu Zé Pequeno Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Foi mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração se despedaçou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha um outro alguém Já era tarde de implorar Foi lá que se foi porque que Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras As suas palavras Eu tô querendo a conversa Se diz a... Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco plateia Você com raiva me atacando E eu só com raiva me acompanhou Se não tiver que trabalhar Vindo ao vinha pelo mundo, ô Daniel Pedicão, Marreira Produções Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Sei que tá querendo uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem milão, hoje não tem redimão Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escasse procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Pouco da música, ô música boa, certinho e feste Filhos e memes musicais, rocha os vídeos, curte vídeos Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim Que vaqueiro com saudade não aguentou mim Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não quer Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não é Tô com bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha eu sou casado E sei que estou errado Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz que sou linda Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Querer não é poder Parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Toca, menino! Querer não é poder Parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente estava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Não fosse fiel Não fosse fiel Sentimento e... Sentimento e... Em porfilar o que eu sinto por você Eu quero te dizer Todas as coisas Que a gente viveu E você sempre encontrou É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Eu quero te dizer o quanto eu te amo E não vivo sem você, um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar, te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Parece um som, mas é real O que eu sinto com você Eu quero te dizer Todas as coisas que a gente viveu E você sempre contou É tudo que eu preciso Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer o quanto eu te amo E não vivo sem você, um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar, te fazer feliz Você é tudo Sei que um dia eu te encontrarei Eu quero te dizer o quanto eu te amo E não vivo sem você, um dia a gente vai se encontrar Eu quero te amar, te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis É o Luanzinho Sentimento Aô, meu parceiro Vina L.S. Grip, Serginho Fala, Leonardo Peixe, Sierra, Caju Ó, tô torcendo Aô, musicandejo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me iluminar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me iluminar É o Luanzinho Dora Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu aí não percebeu? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Vão estar comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Será que tu aí não percebeu? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Aô, Rael, Oswaldo, Junho, Raidão Toca, menino Aô, meu Madison Toca, menino Tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças As lembranças chegam Eu não superei você Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Francisco, bebê Francisco, cedês Pica pau, cedês Pica pau, cedês David, cedês do centro Aô, Robição do lanche Gordinho do povo Homem da notícia Fabrício, cedês de carinho Tá pensando que amar é difícil O complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam Vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou Tentar um outro amor Eu não superei você As lembranças As lembranças ainda são tão lindo E da amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Sentimento, meu Zé Pequeno É o Luas de Mora Toca, menino Oh, Cleito, cedês Bancadão Jairo Record De fundo gravações De um cedê de Uba Uba CD Point Murilo Atualização Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E quando eu tô feliz é porque meu time me venceu Aô, Fábio Cedes Toca, menino Toca, menino Olha a mensagem que chegou O coração vermelho O coração vermelho Oi amor E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Eu não sinto mais nada Ai você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Ai, 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 é de baju Augusto Produções Toca, menino E logo agora Eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio Eu não te quero Eu não sinto mais nada Ai você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio Eu não te quero Eu não sinto mais nada Ai você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada J.A.D. Gravações J.A.N.I.U. CDs Brasileiro, gravações Alanzinho, CDs Alec, gravações de Tobias Barreto Merceria do Gordinho Alô, Romil do Júnior, o Minuto da Música Vídeos Clipe B É um louvãozinho morais Eu não sei Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava pão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Corte vídeos Arrocha vídeos Vídeos e memes musicais Ao Sergipe Fest É um louvãozinho morais Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava pão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a tua paz Bebê, não chores mais Não chores mais Não chores mais Não chores mais Você com esse jeito Também quis serem Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Quem beija diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Lá do nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia Amo ao mar Chegue no começo Tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua Amo ao sol Te amo como a praia Amo ao mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil você lembrar de mim Você com esse jeito tão meguiçarei Mexeu com minha cabeça Me deixou assim És uma flor tão bela Que me deixa louco Me dá o teu amor Me tira desse sufoco Desse sufoco Beijo diferente Fala que gostou Sei que ainda tem chance Para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia Amo ao mar Sei que no começo Tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua Amo ao sol Te amo como a praia Amo ao mar Toca, menino Sucesso do meu amigo Henrique Freitas Aô, rojibala Sentimento, meu Zé Pequen Arrocha Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando falta a nossa vida É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Pergulha na bebida Briga com a ricaída E bebe seu orgulho Com o isque puro Que bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Elite Produções Marcão de Benzaê Oh, Erivaldo Elite Junio Fofão Ultra Promoções Diego Adiceia Online de Paulo Afonso Seu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento E rindo Mas chorando por dentro A dor da nossa busca É a canção do desespero Vem pra balada da balada E chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Briga com a ricaída E bebe seu orgulho Com o isque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Me bloqueia Me odeia Mas duvido Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sentimento Mas é pequeno A loja A loja Come in Música 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 Legenda Adriana Zanotto